Bem vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui, tá eu e meu parceiro Marcos que sempre anda de bike comigo. Nós viemos no Weed Hill Bike Park que fica em Warmston na Inglaterra e esse aqui é o nosso passaporte para o dia. Então vamos lá, aqui atrás é onde começa. Vamos só colocar o nosso passaporte aqui para começar a ação do canal. Vamos ver se vai dar bom. Então, partiu o dia aí, lembrando o Weed Hill Bike Park. Beleza galera? Vamos lá. Aqui ó, agora é o seguinte, nós vamos lá descendo a Tina Turner, que é uma trilha vermelha no Weed Hill Bike Park. A saída é ali ó. O pessoal vai descer, desce aqui e as pistas vão para lá, para trás e começam a se dividir. Vamos embora lá? Começa. Vamos lá então. Tina Turner, trilha vermelha aqui no Weed Hill. lá depois está aqui, pode-se depois de 알adas com as pistas Hispanicas. Vamos lá, olha eles vamos lá embaixo e aí? Olha aí, isso aí. filha técnica bastante raiz seguindo o Mark e o outro rapaz ali na frente muito boa caramba uhul bem técnica bastante raiz, buraco mas boa ao mesmo tempo entendi muito que eles fizeram lá uhul boa, boa, boa vamos lá pra Tina Turner de novo vamos fazer a descida aí o que você vai primeiro? você? porque nós ainda precisamos de guiação qualquer hora que você quiser a mesma hora oh, sim é bom, eu gosto é bom, eu gosto eu gosto de guiação eu gosto de guiação sim sim Vamos lá. Muito boa, raiz pra caramba. Que trilha mesmo, que trilha. Animal. Que trilha animal. Passar a ponte. Perfeita. Muito boa, muito boa. Oh, yes. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal e hoje eu visitei o Wind Hill Bike Park, que é considerado um dos melhores bike parks aqui da Inglaterra. O dia foi perfeito. As trilhas topíssimas. Então pessoal, se gostaram, dê um joia. Compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Até mais. Obrigado. Obrigado.